Eu sou o tenebroso, o viúvo, o inconsolável, o príncipe de Aquitânia da Torre Abolida. A minha única estrela está morta e meu alaúdo constelado transporta ao sol negro da melancolia. No tumulto da noite, tu que me consolaste, entrega-me o possílipo e o mar de Itália, a flor que tanto deliciava meu coração desolado e o carmanchão, onde a videira e a rosa se aliam. Sou amor ao febo, Luizinha ao barrom. A minha fronte está roubrando, dou beijo da rainha. Eu sonhei na gruta onde nada a sereia e por duas vezes venci e atravessei o acronto, declamando de cada vez sobre a lira de Orfeu, os suspiros da santa e os rogos da fada. Gérard de Nerval